Olá, tudo bem? Bem, aqui estamos nós mais uma vez trazendo para vocês um conteúdo que achamos que seja relevante, que possa aumentar ainda mais o seu nível de conhecimento ou quem sabe aprimorar as suas técnicas de cultivo, de cuidados com as suas rosas do deserto. Hoje nós vamos falar e vamos lhe mostrar as rosas do deserto mini, ou as mini rosas do deserto. Você já ouviu falar nessas plantas? Você já viu? Você possui alguma? Comente aqui comigo e me diga o que você acha dessas plantinhas magníficas. Bom, nós já falamos em alguns vídeos que existem algumas categorias de tamanhos nas rosas do deserto. A maioria de nós cultiva essas que estão aqui atrás, que são as obesas, são plantas que geralmente vão ter um porte maior, principalmente com o passar do tempo, com 10, com 15, com 20 anos, vão se tornar plantas extremamente grandes, plantas extremamente vigorosas, fortes, vistosas, digamos assim. Porém, existe uma categoria que é menor, que é uma mini rosa do deserto. E as pessoas se encantam quando veem esta planta ou quando conhecem esta rosa do deserto. Por quê? Porque geralmente ela toma menos espaço, perdão, elas são mais compactas, parecem um bonsai, parecem uma arvorezinha em miniatura. Geralmente ela cresce de forma muito simétrica, o que facilita muito na hora do manejo, porque muitas pessoas não gostam de podar as suas plantas, ficam com penas, ficam com receio. E isso é perfeitamente compreensível. Apesar que não fará nenhum mal a sua planta você executar alguma poda. Muito pelo contrário, a sua planta vai lhe agradecer, vai emitir mais galhos, vai ficar com uma copa mais bonita, vai ter mais folhas, com mais folhas, vai conseguir produzir mais energia através da fotossíntese, vai se desenvolver e vai crescer melhor. Porém, existem pessoas que preferem não fazer a poda, deixar a planta crescer naturalmente. Pois é, nessas espécies que estão aqui atrás, ou seja, nas obesos, quando você não faz essas podas, as plantas crescem muito disforme. Já nas rosas do deserto, mesmo sem essas podas, elas vão crescer de uma forma, como eu falei, muito simétrica. E isso facilita muito na estética da planta, mesmo para aqueles que não querem efetuar as suas podas. As rosas do deserto, as mini rosas do deserto, são parentes das medusas. As medusas também são uma mini rosa do deserto. Qual a diferença entre as duas? A rosa do deserto mini ou a mini rosa do deserto não tem, ou não apresenta, a curvatura e o fechamento que a medusa tem nas suas folhas. Então, apesar de ser pequena, apesar de ser muito parecida, tem essa característica que difere uma da outra. Algumas mini rosas do deserto, ou rosas do deserto mini, apresentam até uma certa curvatura. Porém, dá para ver que é muito suave, é muito sutil. Não é como, por exemplo, acontece nas medusas. Bom, nós temos aqui três exemplares, são três exemplares fantásticos, sendo que um deles, que é esse daqui, é um enxerto. Este daqui é um enxerto de mini em cima de uma soma lença. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter uma característica de caule ou caudex mais elevado, mais comprido, que não é uma característica das mini. As minis derivam também das arábicos, por isso elas são mais atarracadinhas, o caudex é volumoso e tem uma quantidade enorme de galhos. Bom, mas vamos lá. Essa daqui, como eu falei, é um enxerto de mini em um cavalo de soma lença. Dá para ver que o seu caudex está extremamente firme. Eu diria que tem algumas folhas amarelando, mas isso é normal, porque nós estamos literalmente no início da primavera, não, do outono. Nós saímos da primavera, entramos no outono, e essa troca de estação pode fazer com que as folhas das suas rosas do deserto fiquem amareladas. Se elas estão amarelando assim, sem manchas, sem presença de fungos, sem patógenos, sem insetos, sem nada, você não tem por que se preocupar. É apenas uma troca de folhas, ok? Bom, aqui eu tenho várias folhinhas que já caíram. Como eu falei, é normal, não precisa se preocupar com isso. Inclusive, a nossa plantinha está extremamente saudável, florindo, toda bonita, na verdade. Então, eu simplesmente vou retirar essas folhas e vida que segue. O que acontece com esta outra rosa do deserto? Ela está nos brindando com flores, não é? Olha só, tem aqui um galho com flores. Deixa eu ver se tem outros galhos querendo florir. Não, no momento, apenas este galho aqui com flores. Não vejo presença de insetos nos galhos. Não vejo nenhum tipo de patógeno também nesses galhos. E eu diria que está chegando a hora, inclusive, de nós efetuarmos uma poda nessa plantinha para que ela fique ainda mais bonita, mais exuberante. É uma planta extremamente bonita. Algumas pessoas não sabem que pode se fazer enxerto de mini. Olha só como fica bonitinha, né? Fica parecendo uma arvorezinha. Quando ela estiver com a copa mais compacta, mais cheia, vai ficar parecendo uma arvorezinha. Imagine isso todo florido, como é que vai ficar. É uma planta muito bonita. Então, começamos com um enxerto de mini. E agora nós vamos mostrar, de fato, as nossas mini. Deixa eu começar por esta daqui. Aqui temos uma mini. Dá para ver que, assim como a outra, tem bastante folhas que estão amarelando. Olha só, eu vou simplesmente retirando essas folhas para mostrar para vocês. São folhas que vão amarelando e vão simplesmente sendo descartadas pela planta. Isso daqui, gente, é um processo normal. Você não precisa se preocupar. Muitas vezes as pessoas me ligam ou mandam mensagem. É, Mauri, minha planta está com folhas amarelas. Ela está morrendo? Não. Muitas vezes não. Ou quase sempre não. A verdade é que as plantas muitas vezes trocam as suas folhas. São plantas muito resistentes, mas são muito sensíveis. E podem simplesmente amarelar as suas folhas quando você troca o vaso de lugar, com a mudança de tempo e temperatura, com a mudança de incidência solar e até mesmo quando falta adubação ou quando você bota adubação demais. Então, geralmente elas se comunicam pelas folhas. Olha só, também tem flores nessa plantinha. É uma flor maior. Olha só, folhas amarelas que eu vou retirando, tá, gente? Não tem por que deixar. E nesta plantinha daqui nós temos uma outra coisa que nós devemos chamar a atenção. Nas minis, assim como as medusas, é normal que o interior dos seus galhos ou essas folhas que secam no interior dos seus galhos permaneçam lá. Por quê? Porque sua copa é muito adensada. Porém, essas folhas que ficam no interior dos seus galhos são um perigo. Por que são um perigo, Amaury? Porque simplesmente quando você molha, quando você rega esta planta e esse material fica molhado, vai permanecer molhado e úmido por mais tempo e isso pode trazer problemas sérios. Por quê? Porque a base de sua copa vai ficar toda úmida se tiver fungos, bactérias, se tiver um ferimento ou uma portinha de entrada e esses fungos e essas bactérias vão adentrar no nosso tecido saudável da planta e poderão, então, causar podridão. E ninguém quer isso. Na verdade, quem quer ter os galhos de suas plantinhas apodrecidos? Ninguém. Então, Taquê é uma planta simplesmente magnífica. Esta variedade é diferente da que nós mostramos anteriormente e isso pode ser facilmente compreendido ou percebido pela sua flor. Mas guarda as mesmas características. Esta é uma plantinha que tem mais ou menos dois anos. Veja, a quantidade de galhos que esta planta tem é absurda. Não é uma planta que vai florir bastante. Deixa eu ver aqui se nós temos indicação de mais botões florais. Olha só, este galho está com botão floral. Este galho está com botão floral. Este outro galho aqui do fundo também está com botão floral. Este galho daqui também está com botão floral. Então, na realidade, ela apenas está iniciando o seu ciclo de floração. Gente, olha só, estamos aqui falando sobre esta planta maravilhosa que são as minhas. Mas eu vou pedir licença para você por 10 segundinhos para lhe lembrar que, caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se não ativou ainda o sininho de notificações, ative. Assim você não vai perder nenhum vídeo aqui em nosso canal. Se está gostando ou se nos conhece e gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like. Se não gostar também, pode deixar o dislike. Mas o principal é recomende, mande, indique esse vídeo a amigos ou divulgue em suas redes sociais. Desta forma, você vai estar ajudando a centenas, a milhares de pessoas de terem acesso à mesma informação que você está tendo e essas informações podem ser úteis a essa pessoa. Está certo? Passei dos 10 segundos. Não foi? Tudo bem. Mas vamos então voltar a falar das nossas minhas. Vamos lá? É preciso entender que algumas variedades ou espécies vão florir em épocas diferentes. Então, geralmente, as nossas minhas vão começar a florir no fim da primavera, início de outono. E ela vai continuar florindo até praticamente o final do outono. Vai florir em outras épocas? Sim, vai. Mas a florada mais abundante dessa plantinha acontece neste período. É uma planta extremamente bonita, como podemos ver aqui. Deixa eu dar um giro para que você possa contemplar essa planta em todo o seu esplendor. É uma planta muito bonita. Também está com o caldex extremamente firme. Não vejo patógenos em suas folhas, apesar que algumas folhas estão me apresentando tonalidade avermelhada na parte de baixo. O que significa falta de nutrientes. Então, vamos aproveitar, já que a plantinha está nos comunicando que está com fome, que está recebendo pouca comida. E vamos reforçar a sua adubação. Como eu falei para vocês, fiquem sempre atentos às folhas, porque as folhas geralmente são utilizadas como meio de comunicação pelas nossas plantinhas. Quando você está atento às folhas, você com certeza vai conseguir entender um pouco mais e ser mais assertivo em relação ao cultivo, ao trato com as suas rosas do deserto. Então, a plantinha que está realmente muito, muito bonita, nós vamos apenas adubar. Vamos trocar agora de novo este vaso por este outro vaso. Olha só que plantinha magnífica. A mesma coisa, gente, olha, tem folhas que estão ressequidas, não é? Que vão amarelando, que vão caindo. Essas folhas vão ser retiradas conforme elas vão simplesmente amarelando. Como eu já falei para vocês, não há por que ficar preocupado, por que, sabe, perder a cabeça, perder o sono por conta das folhas amarelas. Essa daqui, inclusive, está com um pouco mais de folhas amarelas do que a que nós mostramos anteriormente. E veja que não tem por que a gente se preocupar, ficar, ó, minha planta, e agora o que vai acontecer? Ela vai morrer. Não, não vai. Pode ficar tranquilo em relação a isso, tá bom? Então, mais um exemplar, a mesma coisa. Caldex robusto, pego aqui no caldex, ó, está firme. Quantidade de galhos muito grande. Não vejo fungos nessa planta, folhas amareladas, sim. Nessa daqui o que eu estou vendo é algumas coxonilhas de carapaça. Estou vendo aqui que tem incidência de algumas coxonilhas. Olha só, neste galho aqui mesmo tem bastante coxonilhas. E agora, Maldir, vou perder a cabeça, ou vou perder meu sono, porque além das folhas amarelas, ela está com coxonilha. Não tem por que fazer isso. Aqui eu tenho duas opções. Olha só, aqui também tem outras coxonilhas nessa parte de baixo das folhas. O que é que nós vamos fazer com coxonilhas de carapaça simples? Ou eu entro com inseticida na planta inteira, ou simplesmente, gente, eu vou retirar as folhas com coxonilha. As coxonilhas estão todas aqui, ó, no verso ou no dorso das folhas. Se eu retiro a folha, eu retiro as coxonilhas. Dessa forma, eu consigo controlar essas pequeninas visitantes. Olha só, mais uma que eu tirei. Sem precisar, digamos assim, o uso imediato do inseticida, porque muitas vezes a gente nem tem esse inseticida, não é verdade? Então, se você quiser controlar, uma vez que você veja ou identifique essas coxonilhas, simplesmente, basta vir e, ó, retirar a folha com as coxonilhas. E, literalmente, você descarta as folhas e descarta também as coxonilhas. Bom, vamos lá. Uma plantinha também que está extremamente bonita. Como eu falei, o seu caldex está bastante rígido. Podemos ver que seus galhos também estão limpos, não vejo presença de inseto, não vejo aqui patógenos. Vou falando com vocês, vou retirando essas folhas amareladas. Geralmente, a gente não tira muito essas folhas, a planta vai caducando. Mas, em relação às minis, medusas, nano, nós temos que ficar atentos e precisamos retirar essas folhas, como eu falei, para que o seu, para que sua copa, ou para que o interior de sua copa não fique muito úmido, tá certo? É uma plantinha que, olha só a quantidade de flores que essa planta já está me dando, olha, tem um galho florido, tem mais um florido aqui, tem mais um florido aqui, tem vários galhinhos aqui que estão com botões florais, ou seja, ela só está começando o ciclo floral e vai ser fantástico ver essa planta toda florida. É uma planta extremamente bonita e aqui dá para ver bem a sua simetria, está vendo? Não tem um galho que cresce muito mais do que o outro, geralmente o tamanho é muito uniforme, não é? É uma planta extremamente bonita. Olha só, deixa eu dar aqui uma volta com ela para que vocês possam observar. A quantidade de galhos muito grande e nós sabemos que quanto mais galho, mais flores. É uma planta que tem também uma outra característica que é benéfica, principalmente interessante para quem não tem espaço. Essa é uma planta que não toma muito espaço. Haja visto que essa plantinha daqui, como eu falei, tem dois anos e olha o tamanho da planta. É uma planta muito compacta, muito pequenininha. Então muitas vezes você não tem espaço na sua casa, você tem um apartamento, só tem um lugarzinho que pega sol. Não pega muito sol, talvez, apenas, talvez, uma mini rosa do deserto seja muito interessante ou apropriado para você. O que é que você acha? Não é? Também bem bonita, bem florida. E o que é que nós vamos fazer, Amaury, com essas plantinhas? Nós vamos continuar ofertando luminosidade, água e nutrientes. Como vocês veem, não é necessário podar. Nem essa daqui, nem essa daqui, que também, olha só como ela é muito simétrica. Então não preciso podar essa plantinha agora. O que eu posso fazer é o que? Aproveitar que estas plantinhas estão floridas e polinizar. Então eu vou polinizar a A com a B, a B com a A, a A com a C, a C com a A ou a C com a B. O que eu não devo fazer é botar a A com a A, ou a B com a B, ou a C com a C. E por que eu não devo fazer isso, Amaury? Porque desta forma eu vou evitar que eu tenha muitas sementes ou muitas plantas com anomalias genéticas. Então o cruzamento nunca deve ser direto. Direto é flor de uma planta com outra flor da mesma planta, ou simplesmente eu devo fazer a polinização cruzada. Melhor, devo fazer a polinização cruzada, que é flor de uma planta com a flor de outra planta. Amaury, mas estas flores não são iguais? São, mas são indivíduos diferentes. Então eu não devo cruzar esta flor com esta flor, mas eu posso cruzar esta flor com esta flor, mesmo elas sendo iguais. Tá certo? Gente, estas são as nossas minis, ou algumas de nossas minis. Nós estamos com outras minis aqui também, que devem ter cores diferentes, mas ainda estão pequenininhas. E o dia desse, ou quem sabe, logo logo eu mostre elas para vocês. Bem gente, então estas são as nossas minis. Se você não conhecia, agora você já conhece. Quem sabe, inclusive, com este vídeo, a gente não despertou em você o desejo, a vontade, a curiosidade de ter uma plantinha dessa aí na sua casa. Não é verdade? Bom, o que você achou dessas plantinhas? Achou interessante? Não gostou muito? Fala para mim aqui nos comentários, que eu quero saber. Tá bom? Bom, não tem muito mais o que falar ou o que mostrar. São plantinhas realmente que vale muito a pena ter na sua coleção. Eu posso lhe garantir isso. Bom, nós vamos encerrar este vídeo, mas é claro que antes eu mando beijos para você que gosta de beijos. Mando abraços para você que gosta ou prefere abraços. Se você for guloso, a gente manda o kit completo, beijos, cheiros e abraços. Mandamos até funcafungadas no cangote. Mas se você for como eu, aí eu lhe dou um abraço fraterno, um aperto de mão. Porque afinal de contas, todos aqui somos amigos, somos uma família. E eu me sinto muito honrado em você estar aqui comigo até esse momento assistindo o nosso vídeo. Bom, gente, eu me despeço de vocês, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal no lançamento de mais um de nossos vídeos ou, quem sabe, em uma das nossas lives que são feitas sempre às terças-feiras, terças e quintas, a partir das 20 horas no horário de Brasília. Venha tirar suas dúvidas, venha conversar comigo, vou ficar extremamente feliz em lhe encontrar em uma de nossas lives. Vou deixar também dois assuntos para que você possa assistir os vídeos caso ache interessante, tá bom? Então, beijos no coração de cada um de vocês, até a próxima e bye, bye.